Olá parceiros, vamos para mais uma análise, gente, o jogo de agora é o This Land Is My Land, tá, é um jogo aí que o personagem principal aí é um índio, um índio americano, acredito que seja ele tentando defender a terra dele, né, então vamos iniciar rapidinho aqui para vocês terem uma noção do que é o jogo, então ó, todas as informações do jogo na descrição dele tá bom, começando uma nova resistência, perfeito, clássico, vou colocar clássico mesmo para ser o mais simplão deles e a gente conseguir aí fazer uma apresentação legal aí, noite realista é, vamos, vamos a isso aqui mesmo iniciando a resistência vou colocar o nome dele no nosso personagem lá do Assassin's Creed cada um tem um atributo diferente vamos pegar qualquer um esse aqui, ó, um rio um cavalinho, ó, tem alguém tentando resgatar ele um o o o Toda a cena passou aí as escuras Ficou tudo parado, tudo mudo Sandgarter Beleza Selec a campy on the map Orders Let's show the order Come on Thank you Eee É muito Vamos lá Ele podia ser uns comandos um pouquinho mais fácil É muita coisa, eles criam muita coisa É besteira fazer isso no jogo E aí 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 A parte que a gente vê que existe uma certa falha e sabe o que que é de repente uma empresa de pequeno porte querer fazer um jogo dessa magnitude um jogo de mundo aberto infelizmente é para grandes você vê que grandes empresas no final acabam se queimando aí quando comete alguma falha aí de repente não faz defeito no gráfico na jogabilidade os cara fazer um um jogo de campo de mundo aberto é todo o bugado jeito que ele é aqui Tá como é que eu seleciono o arco Aí eu tentando selecionar o arco ali para Basta que não faz nada Não, 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 eu vou te dizer o que você quer saber. Ei, ei, eu vou te dizer onde eles estão. É, seria legal se você conseguisse pegar aí o... Então tá aí, pedindo pra mim abrir aqui pra criar um arco, um arco flecha, porém não tem a quantidade de itens. Vamos ver o que tem que fazer, ó, muito bonito, hein? Ó a textura do índio. Os colegas aí... Olha a movimentação do cavalo, bem limpa. Olha, bonito. É, vamos tentar resolver isso daí, porque tá falando aí pra construir um arco de madeira e o arco, e o material. Tá pedindo pra salvar, vamos lá. Ah, tá, aí ó, vou pegar. Take it all, take it all. Então vamos lá. Ah, agora sim. Perfeito. Perfeito. Ah, tutorial aqui, ó. Eu acabei mais bonito. E aí Picoi trees. É só uma pena que ele ainda tem um movimento assim meio quadradão, mas não tira o crédito não, o jogo é muito bonito, é como se fosse um Red Dead só que você é na pele do índio. Então vamos lá, vamos fazer a flecha, perfeito, e pede, flecha. O ícone do campo. 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 Ah, agora tem um rifle Ah, legal Ah, não adiantou nada, tem um rifle mas não tem munição Ah, não sei o que aconteceu mas... É, as jogabilidades são bem difíceis, bem complicadinhas Guys, eles estão aqui! Eu estou indo! Ei, eu vejo alguém! Ei, o que você vê? Ei, não vejo nada? Ei, eu vejo alguma coisa? Enemens estão aqui! Eles estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Eles estão aqui! Lembra o que eu falei para vocês? Morreu! É complicado, é aquilo que eu falei para vocês De repente, você criar um título de grande porte Você tem que ter todo o respaldo para ser uma empresa de grande porte Você tem que ter muito capital ali para estar investindo em equipe Para estar trabalhando ali a parte de jogabilidade, a parte gráfica Todos os fatores Você vê que o jogo ele é lindo, é lindo, é lindo Poderia ser uma obra de arte Se tivesse sido feito por uma grande empresa Infelizmente aí uma empresa de menor porte faz Não que ela não tenha capacidade, mas as chances de dar certo É muito menor Tanto que a gente, como eu falei para vocês A gente vê empresas de grande porte Queimando filme Ubisoft Quando lançaram Assassin's Creed Unity O gráfico sumia Sumia o rosto dos bonecos Ficava só o olho flutuando Tinha falhas na jogabilidade O boneco entrava no cenário Imagina! Uma empresa de grande porte Mas assim ó O que eu posso dizer para vocês? É um jogo lindo Para quem quiser adquirir o jogo Pode comprar tranquilamente Acredito que Eles venham aí futuramente até A melhorar aí Nos patches de atualização né Melhorar gráfico, melhorar jogabilidade Mas por hora Está bem ruimzinho Jogar com Joystick esquece É um jogo que você tem que fazer de tudo Aprender a jogar ele com o mouse e teclado Joystick é muito complicado Tá então ó Curta o nosso vídeo se você gostou Comente Compartilhe Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho para receber as notificações E Fica a critério de vocês aí Da minha parte assim Que eu vejo O jogo é muito bonito É bom Porém Ele falha em alguns pontos Ele falha em alguns pontos Principalmente na jogabilidade Gente Um abraço a todos aí A gente está aí Acompanhe nossos vídeos